Jotas de Ames, áudio e vídeo Para o fazer o well Vem, vem E capa o tecla Vem, vem Cante a vocal fazer o som Fazer o som Vem, vem Cante a vocal fazendo o som Vem, vem Decisão da música Fazer você dançar Botanho vocal A festa no voo E a capa Pôr do chum Danco Apece balanzinho Vem dançar Vem dançar Tira o pé do chão assim Vem, vem Ai Vem, vem 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 Vem dançar, vem dançar, tira o pé do chão, mas sim J. James, áudio e vídeo Hoje eu tô de boa, hoje eu fico bem Me tá dançando, hoje eu caio no pincel Eu pego essa novinha, arrasto pro salão A poeira subi, ao metro paredão Hoje eu tô de dor, hoje eu fico bem Me tá dançando, hoje eu caio no pincel Eu pego essa novinha, arrasto pro salão A poeira subi, ao metro paredão Porro do interior, vai chamar de uma volta Arrocha, arrocha, arrocha Porro do interior, vai chamar de uma volta Arrocha, arrocha, arrocha Porro do interior, vai chamar de uma volta Arrocha, arrocha, arrocha Porro do interior, vai chamando na volta Arrocha, arrocha Hoje eu tô de boa, hoje eu fico bem As corvinhas dançando, hoje eu caio no pincel Eu pego essa morena, e a caixa do salão A poeira subi, ao metro paredão Hoje eu tô de boa, hoje eu fico bem As corvinhas dançando, hoje eu caio no pincel Eu pego essa morena, e arrasto pro salão A poeira subi, ao metro paredão Porro do interior, vai chamar de uma volta Arrocha, arrocha, arrocha Porro do interior, vai chamar de uma volta Arrocha, arrocha Porro do interior, vai chamar de uma volta Arrocha, arrocha, arrocha Porro do interior, vai chamar de uma volta Arrocha, arrocha Eu não gostei, ódio, hein? Nossa, mas não vai melhorar a balada de pedra aí Bora fazer o empê Meu parceiro vereador aí, do veículo de esperatina Chordas, james, áudio e vídeo Vem, não pega, pica no secrado Micael, já já tem que botar a bota Eu tenho que viajar com a vereadora Jovelina Já já dá foto, vereadora, sua música E devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tomando o MD pra subir Já já dá uma sua bota, viu? Já já O MD pra subir a granada Já lá, gemeu, quando eu vou te ter Boca, papo, papo Boca do carro, do local, do velho Boca do carro, do local, do local, do velho Ela gemeu quando eu voltei dentro Boca do carro, do local, do local, do local, do local, do local Boca do carro, do local, do local, do local… Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando o MD pra subir as detalhes Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando o MD pra subir Ela gemeu quando eu vou teiter Fou caducar Fou caducar de anotar pelo meu Fou caducar de anotar pelo meu Ela gemeu quando eu vou teiter Fou caducar de anotar pelo meu 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 J. James, áudio e vídeo Fala sucesso, vem! Bora continuar nós, CMK, na sécula sonhão, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá E fiz uma viagem internacional A tia que só bate um turismo bem legal Eu tenho uma americana que só sei ela pra mim Cheguei no nosso mar e fiquei gritando assim Libera a tcheca pra mim, tcheca pra mim, tcheca pra mim Libera a tcheca, 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 tcheca Libera a tcheca pra mim, tcheca pra mim, tcheca pra mim Libera a tcheca, 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 tcheca Para a toninha roca, agora me cala a cena, bebê É nome de J. J. James, áudio e vídeo É nome de fazenda, é um barãozinho, agora me roca a gente, já Boa as manhã Sua viagem internacional A tia que zopaco é um turismo em BRK Então tenho uma americana que tá sem reis não pra mim Eu tenho um consumário, que tem que dar assim Libera a tcheca pra mim, tcheca pra mim, tcheca pra mim Libera a tcheca, 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 tcheca Libera a tcheca pra mim, tcheca pra mim, tcheca pra mim Libera a tcheca, 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 tcheca Eu fiz uma viagem internacional Tocatia que zoate o turismo é legal Encontrei uma becana, fazia ela pra mim Entrei no nosso lado e fiquei gritando assim Libera a tchaca pra mim, tchaca pra mim, tchaca pra mim Libera a tchaca, 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 tchaca Libera a tchaca pra mim, tchaca pra mim, tchaca pra mim Libera a tchaca, 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 tchaca Vamos lá! Olha que eu fiz uma viagem internacional Vamos lá, tchaca, 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 tchaca Libera a tchaca pra mim, tchaca, 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 tchaca Libera a tchaca pra mim, tchaca, 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 tchaca Libera a tchaca pra mim, tchaca, 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 tchaca Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma